Hoje à tarde, o Corpo de Bombeiros foi chamado para atender a ocorrência de um incêndio em um caminhão na cidade de Bahia. Era o caminhão que fazia a pintura, né? Ao vivo, o Águia tem mais de... ele fazia aquela sinalização no chão, né? Vamos lá. Foi no começo da tarde mesmo, viu, Vinícius? Um forte abraço pra você mais uma vez e a todos os telespectadores. Isso aconteceu na Idalino Leite, que fica no bairro do São Bento, no município de Bahia. O carro em chamas, o Corpo de Bombeiros foi acionado. De imediatos, eles chegaram até o local e fizeram o serviço. Eu vou conversar aqui com o Tenente Erivan, do Corpo de Bombeiros, que vai trazer mais detalhes. O carro tinha botijões de gás de cozinha, tinha tinta, tudo para que o carro entrasse em chamas, né? Boa noite. Isso, tinha muito material inflamável, né? Botijões de gás, quatro botijões de gás, um lançar-chama. Como era material asfáltico, tinha muita facilidade também de queima. E com facilidade o carro pegou fogo, mesmo com toda a rapidez do bombeiro, que serviu para quê? Para que a gente pudesse conter as chamas e que isso não tomasse uma proporção maior. As chamas alcançaram até os fios elétricos. Nós tivemos que chamar a Energiza. A Energiza veio, cortou a energia do local para que pudesse ser reparado, já que derreteu alguns fios. O motorista conversou com o senhor que foi que tinha realmente causado essas chamas? Bom, ele falou que do nada eles estavam trabalhando e do nada o caminhão começou a entrar em chamas. Então, assim, houveram explosões, os pneus começaram a explodir. Muita gente pensou até que poderia ter sido os botijões, né? Que ele havia relatado que tinha botijões lá dentro. Mas, não, foram os pneus que explodiram. A guarnição chegou muito rápido. Nós conseguimos fazer a retirada dos botijões. Fizemos o isolamento. Então, nós conseguimos preservar que esses botijões não pudesse acontecer algo até de maior proporção. Até porque eles precisam desses botijões de gás de cozinha? Porque eles trabalham com fogo também, né? Para fazer o serviço da tinta? Isso é o material de trabalho deles, né? Assim, infelizmente isso aconteceu. Mas, graças a Deus, não houve vítimas. Relato do próprio motorista que tinham três trabalhadores, mas nenhum foi atingido. E foi realmente um acidente que, assim, poderá ser investigado depois pela própria empresa. Existe uma perícia para isso? Não uma perícia nossa. Nossa perícia, nós temos que ser provocados, no caso, né? Para edificações, para outras atividades. No caso, tem que ser um órgão que a própria empresa pode contratar ou pegar o relato do próprio corpo de bombeiros. Agora, Tenente, me tira uma dúvida. O botijão de gás de cozinha, ele com gás, ele explode ou ele só explode vazio? Olha, ele tem uma válvula de segurança. E nessa válvula de segurança tem algo chamado bismuto, que quando ele aquece muito, esse material derrete e faz com que o gás vaze. Então, assim, se ali estivessem chamas e isso tivesse também ocorrido vazamento do gás, então, assim, poderia ter tomado uma proporção maior. O bom disso tudo foi a rapidez com que nós conseguimos fazer o isolamento desse material para que nada pudesse mais acontecer. Tenente, muito obrigado e bom trabalho para o senhor. Obrigado, boa noite a todos. Pois é, Vinícius, eu volto aos estúdios do Rota da Notícia. Olha, lamentável, né?